Bom, então, o Bater-Wilk, voltando, ele é um dos principais remédios para a dívida, depois da eonônia e depois do jejum terapêutico matinal, certo? Então a gente tem um quadro que é pessoas com indigestão crônica, comendo um amendoim e passa mal durante uma semana, certo? Vocês já conheceram alguém na vida de vocês que teve algum quadro de indigestão assim tão grave? Eu estava conversando tanto tempo numa língua que ela estava com esse problema muito tempo e aí ela começou a fazer a dieta de culturalismo. Então chegou a hora de você dar o seu exemplo. E ela não consegue melhorar e ele, tipo... Nossa, ela estava sem... E ela, eu não sei, assim, a gente... Eu não sei analisar, mas imagino que ela é mais vaga, que ela é mais magrinha, ela é mais fria e... E ela não estava... Essa exceção, esse curso de hoje, de alguma forma, não é que foi pensado para, mas foi inspirado em um dos casos que eu cuidei recentemente, que foi o caso do Rui, que há quatro meses atrás estava em um processo de adiante violentíssimo. Compartilhe um pouco da sua experiência. Eu fiz um processo de limpeza de fígado. Só fala um pouco mais alto para a câmera. Acho que eu estou do lado, não tem nada. E aí, tinha sido acho que a terceira vez que eu tinha feito. E assim, eu já tinha perdido muito peso por causa de algumas coisas... E aí, o primeiro ano da nação, não é só de... É, isso aí, isso aí. Aí, primeira vez ok, segunda vez ok também, mas a terceira... Aí, o pior que assim, o interessante é que eu tinha... Eu fiz a limpeza, aí no mesmo dia que eu tinha feito, eu ainda cheguei a almoçar, e parecia que foi ok. Almocei assim, um arrozinho branco, um negócio assim. No dia seguinte, porque isso foi domingo, na segunda-feira, eu estava meio na dúvida e tal. Estava assim, estava... Nem lembro direito como é que foi. Eu sempre... Eu comi uma tapioca com um pouquinho de guia, assim. E aquilo, cara, foi muito... Foi, assim, pesado mesmo, aí não consegui almoçar. Aí, eu fiquei uma semana sem conseguir comer. Aí, tipo, só tomando chá, assim, e... Enfim, foi aí que eu acho que o primeiro atendimento foi mais ou menos no quinto dia dessa semana. Foi a primeira vez que eu fiz o atendimento com o Thiago. Eu já estava vivendo pelo menos uns cinco, seis dias disso, assim. Aí, emagreci muito e tal. Foi assim, aí... E todo o processo de adírio, né, ele pode matar. É. Porque a pessoa, ela não sabe restituir o arco nem dela. E ela precisa de comer, de alguma forma. Só que o arco não dá conta. E é uma das situações mais calamitosas que existe. Que é, o teu corpo está morrendo. Mas o teu arco não consegue manter você vivo. Aí, então... Ele está soterrado. Mas, assim, esses dias... Como eu já... Eu não tinha feito os atendimentos, mas já vi os vídeos, né. Então, eu já estava meio que ligado em umas coisas lá. Não sei o que você falava. Então, eu não estava comendo também por isso. Porque, na verdade, eu poderia comer sem fome, digamos. Mas, realmente, eu não tinha fome. Não pode comer sem fome, mas você também não pode parar de comer, se você está sem fome. Isso não, você morre. Claro. Então, o Ayurveda, ele tem uma forma muito especial de restituir o agno das pessoas. Esse é o principal tratamento do Adirma. Porque, no tratamento do Adirma, você precisa de um programa de médio e longo prazo. Onde a pessoa é nutrida com agno embosta. Isso, talvez, só o Ayurveda saiba fazer. E para vocês fazerem isso. Receita. A receita mais segura de todas é você pegar feijão mungu. Feijão mungu. Que é o feijão verdinho. Moia-se. Botar ele de molho na água morna. De noite. Isso é o ideal, tá? Não é sempre que a gente faz isso. Mas, aí você, de manhã, você pega essa água e cozinha com cominho. Dependendo do que for, vai ter gengibre, vai ter arra doce, vai ter... Dependendo do caso da pessoa. Dependendo do que a pessoa está te falando que ela tem de desconforto de dia cheiro. Ok? Você vai cozinhar isso em uma proporção que vai ser mais ou menos assim. Dezesseis de água para um de feijão. Você vai reduzir isso com tempero a um quarto. Isso é um de tempero de feijão mungu. Na panela do pão, cara. Na panela do pão. De feijão mungu. Com tempero. Tá? Cominho e etc. Aí você vai pegar 1.6 de água. Você vai reduzir isso para 400 ml. Manda. De água. Só para vocês terem uma noção. Do 1, do 16, do 16. Esses 400 ml de água. De sopa. Sem o grão. Se chama manda. Manda é o tipo de sopa que você toma quando você está com manda átomo. Que ela basicamente é um caldo minimamente nutritivo, mas também digerível. Ok? Esse caldo, ele tem uma extrema importante função de nutrir o teu corpo. E ao mesmo tempo melhorar o teu ácido. E nesse sentido, o que o Ayurveda chama de samsajinakam. Que é o processo de restituição do ágne que a gente faz depois do panchacarmo. É o principal método de tratamento de adirma. Então, por Ayurveda, sempre que você faz um panchacarmo na pessoa. A pessoa fica com ágne muito fraca. Porque ela levou um monte de porrada metabólica. E a gente precisa restaurar o ágne da pessoa. E a gente faz através desse processo chamado samsajinakam. Que é um processo gradual de restituição do ágno. A primeira de uma sopa é essa, chamada mamba. E ela é uma proporção de 16 para 1. E a quantidade de água é quanto? 16 vezes o volume de feijão. 100 gramas de feijão. 1.6 litros de água. Ferre tudo junto com o cominho e os temperos que for. Aí, por exemplo, no caso de um vato mais crônico, vai ter a safete. No caso de um piso mais crônico, vai ter a semente de coenho. 1.600 é de nieve, né? Isso. Aí, por isso... Para 400. Isso pode ser multiplicado por 2, se for o caso. Mas a ideia é que quando uma pessoa está vindo a mandar ágne, ela tem que comer tudo muito fresco. Porque o fresco é prana. E se a pessoa for uma comida férrea, ela tem muito mais dificuldade de digerir. Porque o prano da comida não se comunica com o prano do corpo. Ok? Estamos juntos até aqui? Aí, depois, você faz qual é a proporção da segunda sopa? Um para o outro. A gente vai para a peia. A peia. A segunda sopa é a peia. Peia. É. Você vai tomar a peia. E aí, você vai cozinhar oito de água, um do feijão. Um. E você vai cozinhar isso e reduzir isso para mais ou menos a metade. E, nesse caso, você já pode comer o feijão. Se a pessoa já tiver capacidade de digerir, não foi isso. Ok? A pessoa pode comer essa sopa. Toda vez que ela estiver se sentindo um pouco fraca, um pouco com fome. Mas isso é um pouco... Tanto o manda quanto o peito. Ok? Mas essa ideia do Ayurveda é de que é possível, em situações onde o águia está muito debilitado, onde a pudeira está quase apagando, você fica com muito cuidado soprando ali a pudeira. E você, como um escoteiro, cuidar do águia ali muito delicadamente. Ok? Numa situação onde a palha está molhada, onde o vento está, você tem que se linja para fazer aquele fogo voltar a ter mais potência. Ressuscitar o águia da pessoa. Certo? Qual é a próxima sopa? Para quatro. Eu acho que é comum. Eu acho que é comum. Uxa. Eu não sei. Tem uma proporção que você diminuiu de novo. Você divide de 16 para 8 e de 8 para 4. Certo? Essa é a sopa 3. Você meio que prepara ela da mesma forma. E esse aí que eu fiz um processo assim, que eu estou com o dinheiro na Amanda. Eu vou consumir até com fome. Até a Amanda não dá conta. A gente faz uma brincadeira no Pantia Barra. Ela fala, manda aí. Que você fez lá o Vamana, você fez o Viretina, até o Águia não está uma bosta. E você meio que precisa comer. Você está morrendo de fome. Pelo menos lá no Ascindog, onde a gente fez o treinamento, você só podia comer Amanda. Você podia continuar a comer a quantidade de Amanda que você quisesse. A gente falava, manda aí. Porque aquilo era só um caldo. Certo? Eu mando, eu não como feijão, eu sou caldo. Na Amanda, você só come um caldo. Na Peia, você já come o feijão. Ok? Só que na prática, o Mung é um negócio meio difícil das pessoas comprarem. Alguma coisa difícil de elas terem em casa. Ok? Aí você pode fazer isso de ou arroz integral, ou arroz branco. Alguma coisa que a pessoa tenha muito costume de comer. E que o corpo dela, no geral, saiba digerir bem. Feijão azul que já é muito feijão? Feijão azul que se a pessoa souber digerir, ok. Se a pessoa não comeu feijão azul que não. Agora que você está falando isso, eu tive uma intoxicação nos meus últimos dias lá na Lígia e eu tomei água de arroz. Água de arroz. É. Famosa água de arroz. Famosa água de arroz. E eles usam um arroz chamado chakshari, alguma coisa assim. Que é o arroz relativamente mais fácil de digestão. Mas veja bem. Fácil de digestão é relativamente relativo. Por exemplo, o doutor indiano que estava na nossa casa, ele não tem costume de comer milho. Para ele, o milho era muito mais pesado do que ele comer arroz com chapate. Teoricamente, na maior vida, vai namastê. Você não deve comer mais de uma gramínea, mais de um grupo água por refeição. Na Índia, sempre comem arroz com chapate. Tá? Vai me perguntar, faz moias? Talvez não. Talvez aquele espanhol lá da siesta e o indiano do arroz com chapate não faça não. Mas, no geral, por refeição, você só deve comer uma gramínea. Você vai comer aveia, você vai comer aveia. Você vai comer trigo, você vai comer trigo. Você vai comer arroz, você vai comer arroz. Evita comer mais de uma coisa de longo tempo de digestão junto de outra. Porque para o corpo, a aveia é muito diferente de trigo. Ainda que para uma nutricionista, é tudo carboidrato complexo com um número de calorias parecido. Ok? Porque para a Ayurveda, no geral, cada gramínea nasce em uma parte do mundo. E a gente se especializa em digerir uma gramínea por vez. Naturalmente falando. No México tinha miva. No Europa tinha cevada. No não sei onde tinha trigo. No não sei onde tinha arroz. No geral, gramínea, meio que uma população de gramínea se estabelece em alguma região geográfica. Entendeu? Ok? Então, você fica sempre comendo arroz com chafate. Teoricamente, não é uma boa ideia. Se você já não nasceu em geral, não há 20 gerações. Ok? E a granola? Oi? E a granola. Por isso que no Ayurveda, a gente faz mais sementola do que granola. E arroz, feijão, arroz, pão, 7 gramas. No geral, não é uma boa ideia. Ok? Para o Ayurveda, a ideia é simples. Você faz refeições relativamente simples, que mudam muito. Mas você não faz refeições muito complexas, que são a mesma coisa sempre. Ok? Quando você vai no Kilo, no Ayurveda, você escolhe cinco coisas no geral. Ok? E vocês comeram o chutney ontem? Sim? No Ayurveda, você tem várias variedades de chutney. Na segunda-feira, a gente vai fazer o chutney de geló. Se der certo. Um espetáculo. Um espetáculo. A gente vai fazer o chutney de abacaxi. A gente vai fazer o chutney de mamão verde. A gente vai fazer o chutney de manga verde. A gente vai fazer o chutney de coco. A gente vai fazer o chutney de geló. E? E? Que é bom, né? É uma giló, né? É. Ou a gente também vai fazer o chutney de gengifre, também. De gengifre é o melhor pra cá.